MÁRIO AND LUIGI BROTHERSHIP A nossa história decorre no mundo de Elétria, que é composto por diversas ilhas espalhadas pelo oceano. Originalmente formavam um continente, mas este foi destroçado por uma calamidade misteriosa. Esta é a Tete, uma jovem simpática. E este é o Pelig, que definitivamente não é um porco. Com a ajuda dos seus novos amigos, o Mário e o Luigi estão prontos para zarpar. Esta é a Ilha Nauta, que se parece com... bem, com um barco. Usem-na como base enquanto navegam por vastos mares e descobrem ilhas à deriva. Explorem uma selva onde a chuva nunca para. Um deserto extenso. Uma ilha composta por gelo e magma. E muito mais. Irão conhecer habitantes cheios de personalidade. E enfrentar o malvado Ampério e os seus seguidores. O quê? O Bowser e os seus lacaios também estão cá? O Mário e o Luigi terão de recorrer a saltos elaborados e aos seus fiéis martelos. Para explorarem estas ilhas repletas de desafios surpreendentes. Oh! Parece que não conseguem saltar até ao outro lado. Nestas situações, os irmãos podem efetuar uma ação Brothers. Voem como um ovni. Tornem-se uma bola. Ou usem fogo e gelo para abrir caminho e ultrapassem qualquer obstáculo com que se deparem. Além disso, o Luigi recorrerá à intuição. E será capaz de encontrar soluções inesperadas. O Luigi também pode ajudar noutras situações. Ele sabe trabalhar em equipa. Choquem contra um inimigo para iniciarem uma batalha. Se quiserem ganhar, devem agir no momento exato. Observem o Mário e o Luigi e primam o botão A ou o botão B para atacar. Se falharem... Ah, pois. Também podem esquivar-se de ataques. E até contra-atacar. Os inimigos irão recorrer a todo o tipo de truques e armadilhas, pelo que devem manter-se atentos. Durante a vossa aventura, irão adquirir objetos úteis, chamados plagues de batalha. Estes geram efeitos variados. Desde bolas de ferro que causam danos extra. A ondas que atingem múltiplos inimigos. Ou itens que vos fazem recuperar energia e muito mais. Utilizem-nos de forma eficaz e mudem o rumo dos acontecimentos. E podem ativar vários plagues de batalha ao mesmo tempo. Querem mesmo provocar o caos? Usem os poderosos Ataques Brothers. Coordenem os movimentos do Mário e do Luigi e causem danos em grande estilo. Coordenem os movimentos do Mário e do Luigi e do Luigi. Podem ver a paz a Elétria. Conseguirão o Mário e o Luigi voltar a ligar as ilhas dispersas e os corações dos habitantes de Elétria. Experiem-se em um laço fraternal sem igual. Mario & Luigi Brothership. Disponível a 7 de novembro em exclusivo para a Nintendo Switch.